But I can't help falling in love with you Personagens do meio de memórias que um dia asquei A paz, todas as palavras e a paz que eu sou de ser Meu lindo mar, você foi o melhor presente Que tão gentilmente a vida me deu Agora é só cuidar direito, é tudo tão perfeito Entre você e eu If you're all to me, if I'm all to you You're my end, if I'm all to you If I'm all to you, if I'm all to you The love is The radiant diamonds The bursted and cypress You can not contain